Música Marginal, você escolhe Boa, Marginal E eu, eu que escolhi Eu quero uma, ei, já foi Botei um carro, Marginal Marginal, já chegou Caralho, que carro é esse, mano Eu quero esse sapo, ele é meio elemento Esse carro, ele gostou dessa perereca Esse aí é a vizinha da Sanchez Nossa, já tá na piscininha Ele voltou Já vou dar rage nessa corrida Nossa, água Nesse carro ainda Nossa, água Com esse carro não dá certo Ai, meu Deus O Pedro nunca consegue pegar o bússio O cara passa na minha onda de boa Meu Deus Faz alguma coisa que tu quer me dizer, Pedro? Caralho Ele tá de vez Caralho Caralho Não voei Meu Deus Meu Deus Eu morri Eu morri Eu morri Não é possível Eu morri Eu não consigo andar Eu tô na onda Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Eu tô em cima do topo, gente Eu morri afogado, gente Eu morri afogado Você sabe o que gosta é Eu morri afogado? Ah, não adianta Eu vou ter que morrer Eu acho que dá pra pegar Nossa, velho Vou morrer afogado Vou morrer afogado Vou morrer afogado assim Nossa, tô em décimo Vai tomar no cu Olha eu morrendo afogado, mano Nossa, velho Eu não peguei o checkpoint Não, velho É um checkpoint e morrer Um checkpoint e morrer É, tem que resetar Cada checkpoint, velho Tá foda Ah, não tem família não Esse, moleque Caralho Olha esse, ó Caralho A polícia é boa, gente A polícia é boa A polícia é boa Ele só é troll Olha, olha, olha Ah, morri afogado Beleza Eu vou morrer afogado Ah, não, não morri Olha só Caralho, desliza demais Nossa, ainda bem que eu não morri E por que tu faz isso? Porque você jogou o carro Por cima de mim Eu tava andando reto Você tava mais descontrolado Olha isso, cara Fui, fui, fui Fui Ah, já tá todo mundo aqui Entendi Não, velho Você foi pelo lado erradíssimo Mano, eu não sei pra onde que eu tenho que ir Eu perdi ele Que legal Esse checkpoint aqui tem que ir A onda é igual pra todo mundo Ah, mano, olha isso Não Não Não, é aleatório Onde que tem que ir, velho? Porra, para de morrer Ah, eu tô meia hora aqui Eu tô meia hora aqui Eu tô meia hora aqui Ai, ai Ele tá passando Ele passou Eu tô... Ah, eu tô boiando Mas tô indo Eu não sei o que tem que fazer O que tem que fazer? Eu não pode dizer? Fui, fui, Vanek Um abraço Eu também não sei Eu também não sei, velho Pega, pelo amor de Deus Pega Obrigado Nossa Pode explicar Não tava saindo aqui, velho Eu tô em décimo Ah, eu nasci debaixo d'água Ah, foi, foi, foi Nossa, nossa Essa parte Ah, não é possível que ele fez isso Não é possível que ele fez isso Que eu vou surtar Meu Deus, eu fiz merda O que que eu ia ver? Como é que é esse looping que eu não entendi? Chegou todo mundo agora, já era O que que é esse looping que eu não entendi? Não, tá horrível, mal feito, caralho Ih, mano, tá estressado Ah, vai se fuder, velho Não, vai se fuder, mano Se não é intuitivo, não funciona Entendi Mas, que eu não consigo ver onde tá esse checkpoint? Ó, alguém fez, fusão Não, terminei Caralho Ah, vai se fuder isso, mano Eu terminei, caralho, não sei como Caralho Caguei muito, velho Ah, entendi, entendi, entendi Nossa, que bosta, né? Mano, o que eu entendi, pelo menos É que depende do jeito que você entra no all run, velho É, depende do jeito Eu entrei de lado, meu carro capotou Pegou três puxas e cheguei lá de algum jeito Não, foi cagado É cagado Eu poderia dar um bocadinho de primeiro, mano Um forte, um cagado Nossa, essa coisa quase, velho É de um infante Cagadíssimo Que isso? Ridículo Eita Todo mundo, todo mundo tá pistola, mas o que que eu sou, gente? Todo mundo Tá todo mundo puto, Marginal Acabou de chegar e já tá pegando o espírito da coisa Já tá ficando revoltadíssimo Eu tô de novo, Marginal, como sempre, entendeu? Eu só tô bem-humorada Consegui passar e quis fugir, velho Eu tô de cagado, velho Puto, velho Nossa, não, não dá pra entrar nesse all run aí, velho Depois do looping Não dá Colono, cuidado Ah, dá reto Batera batendo Vai, vai reto, reto, reto Você não pega o looping Nossa Aí, boa Não dá pra roubar Não sei, eu vou seguir o colono aqui, porque eu não sei o que tem que fazer Ah, tá Agora vai, vai, vai Entra certinho, tem que entrar certinho Olha o coach aí, ó Amém Nossa, falou Não, não vai nem fodendo Eu não consigo entrar nesse all run, velho Eita, eita O un-dap, un-dap, é 9.5, bota da pose O 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 un-dap, é 9.5, bota da pose Porra Onde que eu vou agora? Como é que o un-dap, é 9.5, bota da pose Nossa, terminei, caralho, na cagada, velho É que tem que sair pelo outro lado Esse all run aí Ah, paciência Nossa, essa foi dificílima Essa foi dificílima Muito foda Exagerou um pouquinho, né Fazer aquele loop entrando no all run ali Foi difícil, velho Eu só consegui fazer porque eu rodei E parei meu carro E aí fiz o all run devagar Senão eu errei umas 3 vezes Fazer looping com esse... Eu fiz o looping duas vezes Porrei o poste duas vezes, velho A cor do kadok do liston não é a mesma, não? Tá idêntico Não É um... É que a noite não dá pra ver direito Nossa, olha de batera, velho Batera, eu vou ter que te passar, batera Caralho, hein, sou certo Não, não dá pra aceitar você em quinta e eu em sexta Eu inaugurando a segunda metade O que eu quero destacar é que eu tenho terceiro Rast em quinta Tá tudo errado, cara Ele não tá nem no pod, gente Ele não tem que destacar Rast tá putíssimo, velho Tô sentindo uma vibe de... Calma... Calma... Desconfio que o Rast tá meio putinho, gente Essa corrida é relax, Rast, ó Corrida relax, tudo correto pra cima Nada de reis Eu não escolhi carro ainda É na NK, é na NK Mas não, é, tanto faz Você quer uma NK, né? Você quer uma NK, né? Você quer uma NK, né? Eu quero cabra Quem é homem vai de cabra, hein? Mano, o Marginal tá com umas olheiras muito grandes, velho Nossa, a gente tá falando da vida real Eu falei, ô, eu ia de cabra Eu tenho uma câmera no quarto do Marginal 24 horas Nossa Ah, então você vê o que eu tô fazendo com a sua casa, né? Ele tá sempre gritando como o saco dele, tá fazendo a catupiry e tal Isso, exato, é Nossa, foi essa Eu tirei a coisa e botei a coisa de novo, gente A coisa Ai, vou até esperar, vou até esperar Ah, tem disso, Nolan Ai, 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 ai Não espera, não vai ter porra Por que você joga o carro pra esquerda? Ah, a gente errou, Hayashi Desculpa o problema Ainda atrás de mim É, eu vi e Liston É, eu tô aqui, moleque Peguei a dica do Liston aqui, velho Como é que eu pego, né? Você tem muito babado na terra Já fui, amigo Eu fui também Vambora, batom Vamos, Hayashi Obrigado Deu certo ainda E aí E agora? Boa pergunta Nossa, é muito troll, velho Não, a gente não gosta de corrida troll, tá? Criador, obrigado É muito troll isso, velho Isso foi trollagem, velho Muito Meu Deus Sério, não dá pra passar em cima Eu consegui ficar em cima Caguei muito, velho Acredito que eu não vou passar de novo Pô, aqui essa parte, mano Eu empurrei o Liston E eu fiquei preso pra sempre, velho Nossa, eu passei capotando Caralho Falou pra vocês, gente Adeus É no cantinho É no cantinho, gente Não No cantinho tem um degrau Colou, não caiu? Não, não Fui teu cantinho Ele tá aqui na praia Ele tá aqui na praia Mas eu não consegui Tomei no corpo Eu quebrei minha capota, gente Ó, a gente disparou pra caralho, mano Mas que porra de corrida é essa? Eita Eu voto pelo impeachment do Ciri no V7 aí Ah, as corridas são boas Ele só tá exagerando Cara, olha essa merda, velho Eu peguei direito a porra do Warham Peguei o boost verde Aí passa uma merda do caminhão E me acerta no arco Só tinha água no cabelo Eu apavorei Olha o Cadog Olha o Cadog Cadog deu uns cagada Alguém bateu nele O Neb, fica aí que eu vou bater em você Obrigado Valeu Ah, não Filha da puta Olha as trollagens, velho Ai ai Então as trollagens são muito trollagens, tá ligado? Nossa, meu Deus do céu, velho Nossa Onde que vai aparecer mais que... Se não tivesse puto eu tava gritando muito agora Se tivesse né, a sorte que tu não tá, tu é uma pessoa relax O colono fala, mas morre de medo quando o resto tá puto com ele Ih, morre de medo, que cuzão, otário Quero ver tu pegar no braço Ai, vamos Vamos, vamos Gosta da graminha, Stel Ah, finalmente passei aqui, cara Ih, ih, ih Ah, meu pai do céu Meu pai amado Vai ser fudendo NPC, pula no seu cu também Gente, as crianças de ainda hoje ainda brigam guspindo no chão Daí o colega tem que guspir Ah, não, velho Ah, eu olho o NPC aqui, mano Meu Deus do céu Nossa, não é isso mesmo, velho Nossa, não é isso mesmo, velho Meu carro tá parecendo uma caixinha de surpreso Olha como a original é cagada Ah, cai o torque também Ah, tá Entrega Ah, que eu cai o torque Quase o torque Quase o torque 15 minutos Me entrega pra eu Pra eu passar o reach Nossa Me entrega pra eu passar o reach Ah, ganhei o céu Caralho, para, 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 para Não vai entregar, ele é fã do reach Ele é fã do reach Ele é fã do reach Ele é fã do reach, né Entrega, entrega Por favor, Stolen Só entregar Ai eu passo o reach Continua, colono Não 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 Por que que ele botou esse boost, velho Por que que ele botou esse boost nessa rampa, velho? Eu não entendi Pra trolar O caminho não é rampa Acabou Tô vindo de sair de 42 Para de bater Não precisa pegar a rampa Por que eu sou tão idiota, velho? Nossa, esse cara é muito treinador, velho Caraca, tem que ter muita paciência Tem que ter muita paciência pra aguentar essas corridas, velho Tomei no cu Tomei no cu, velho Não peguei Não peguei Ui Ai, tá vendo? Fui fudir E você foi errado, hein Eu que nem entregou É A gente bateu E não peguei o checkpoint, velho Eu deduzia que era isso Mas show do que Ah, sério, moleque? Arrombado de merda Ah, vai tomar no seu cu Olha o NPC morto aqui, velho Para aí, NPC Eu matei ele O NPC do desculpa 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 Eu te deixei Eu te deixei, mano Eu te deixei Tá muito puto O NPC do Mario Kart Eu vou tomar o NPC Ah, velho Não aguento mais essa vida de NPC Nossa, afinal dessa Essa vida de NPC NÃO É pra mim Essa vida de NPC Eu tava tão acostumado a ficar lá na frente Quarto, quinto, sexto Vamos jogar playlist da Rockstar Eu tô com saudade da playlist Putz Underground também Eu também Verdade SoSets, isso aí tem um nome A sessão Bateral Olha o Bateral Cês tão... Olha aí, rapaz Passou o SoSets A sessão Bateral aí, velho Não vou nem dar o continuar Pra ver Cê sabe que os caras que não fizeram nem 50 pontos São... Nosso Pedrinho ficou com os seis Gostei de agradecer ao Japonense Pela participação dele nesse meu terceiro lugar A playlist, pode Obrigado aí, playlist E nós... IHU!